Chama! A grande papai! Vai! Chegou sexta-feira, me depara um papo Fica na bagaceira Eu não tenho um papo E mais! Calma! Pim! Pra roxar com a galera! Que o meu amor foi o mais profundo Ai! E pronto! Esse show Zazotei Nando Imperador! Garanta já o seu ingresso antecipado homem a 10 reais E mulher 8 reais Apoio! Tá bom, vai que embora! Cuida, cuida!